E voltamos com mais Total War Survival, né? Mais conhecido como Total War Troy no endgame. Galera, é o seguinte, eu vou tomar essa cidade aqui e depois eu vou botar o Aquiles pra duelar. Eu acredito que a gente esteja safe. Então vamos tomar aqui. Destrói logo essa cidade. Destrói não, né? Ocupa. Vamos ocupar ela aqui. Eu não vou querer destruir a cidade, né? Seria maldade destruir a cidade. Desfaz aqui o negócio de arpia. Aqui eu vou ter a deusa era. Não, acho que é melhor ter ares. Pronto, seis centão de grana pra trocar. Seguinte, eu vou ter que usar o Aquiles pra duelar agora, né? Então vamos lá, vamos confrontar o sarpedão. Ah, o cara ficou puto. Beleza. Vamos aceitar aqui e vamos duelar com ele. O Aquiles vai ficar um turno fora. Provavelmente. Deixa eu ver aqui. Dois turnos fora. Tá indo duelar com o cara, o Aquiles. Filho da mãe, né? Tá, esse exército aqui a gente inevitavelmente vai ter que subir, galera. Não vai ter como não subir aqui. Não vai ter como não enfrentar o nosso inimigo lá em cima. É impossível. E declararam guerra contra nós aqui, né? Os Beósseos. Salamina. Toma essa região aqui. Pronto. Tebas. Vai ser assim. Toma a capital do cara aqui e acaba com ele pra gente. Esse exército aqui eu não sei se eu mando atacar. Mas esse exército aqui eu acho que eu consigo atacar. Esse aqui eu acho que dá pra atacar aqui. A gente acabou com o exército do Sarpedão no vídeo passado, né? Pronto. Aqui é meu. Acabou. Morreu. Eu vou retomar tudo o que tiraram de mim nesse vídeo aqui. Ou vou tentar pelo menos, né? Vamos fazer um cerco aqui. Faz um cerco aqui nessa província aqui. Mantém o cerco. Acho que eu consigo vir pra cá. Deixa eu ver. Não dá pra ganhar. Ainda não dá pra ganhar. Vamos ter que manter o cerco aqui. Eu... Acho que eu vou fazer esses caras morrerem de fome, mano. Só de raiva. Na moral. Ó, o Pátroclo, eu não vou avançar. Sem condições. Vem pra cá. Eles vão tomar aquela província ali que tem bronze. Não tem o que eu possa... Nada que eu possa fazer. Eles vão tomar e é isso. Recrutar dois merdinhas aqui. Enquanto isso, eu mantenho o que eu tenho aqui. Eu vou perder o bronze todo que eu tô produzindo aqui, velho. Essa província produz 123. Eu vou ficar com deficiência de produção de bronze aqui nesse... Nesse local aqui. Eu vou ficar bem deficiente aqui. Esse cara não tem pra onde ir. No próximo turno, eu junto esse exército aqui e acabo com ele. Ô, Menela, ó. Eu vou mandar atacar a capital desse maluco aqui. Ali, carnaço, né? Se esse cara não parar de atacar, a gente vai ter que ir direto na capital dele. Esse exército aqui tá... Olha aqui, cara. O cara não para de saquear, velho. Cara, isso me deixa bolado. Muito puto, cara. A província não cresce, o cara não para de saquear. Vamos lá, Macão. Macarrão. O nome do cara é Macão, velho. Dá pra sabotar esse maluco? Não dá porque ele tá na água. Aí é foda, né? Mas vamos vir aqui. Vamos envenenar a província do maluco ali. Vamos vir aqui. Daqui a pouco a gente envenena aqui o lugar aqui. Acho que não tem mais o que fazer. Não tem mais ninguém em modo... Não tem mais ninguém escondido no meio do mato, né? Esse aqui tá... Vamos recrutar uns quatro fundeiros aqui. Vou precisar de mais bronze na permuta, cara. Vou precisar de bronze pra cacê. Curetes. Vamos lá. Você quer madeira? Me dá bronze, amigo. Porra, tá de sacanagem. Ah lá, bom. Quatrocentos de pedra por quatrocentos de bronze. Deu certo. Vou segurar esse bronze mais uns turnos aí. O Aquiles vai demorar a voltar. A gente já derrotou dois exércitos os caras. No que o Aquiles voltar, a gente acaba com os malucos. Dá pra trocar alguma unidade aqui? Dá pra recrutar, mas não dá pra trocar. Ah, dá pra recrutar mais um desse cara aqui. Tem várias arpias aqui, né? Acho que fundeiro não presta, né? Tchau, fundeiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Arpias diabólicas são melhores do que esses caras aqui, né? Eu vou mandar embora esses caras aqui. Tchau. Pronto. Tenho já três lanceiros. Um, dois... Pronto. Já recruta aqui um cara. Já forma um exército bem mais forte aqui. Cara, que foda, mano. Vamos só passar o turno. Vambora. Vamos lá. Aqui já era. Pode pegar. Tamo fodido, mano. Ok. Ficamos deficientes em bronze de novo. Meu amigo. Salamina tomou a região aqui. Mas se... Não, mas se moveu. Vamos lá. Eu poderia pegar isso aqui do cavalo de Troia, mas eu não vou pegar agora, não. Desce pra cá. Eu preciso pegar coisas que são mais importantes agora, né? Refrutamento de unidades. Infantaria pesada não é bom, né? Não, infantaria pesada não é o que eu quero. Reposição. Dano pra infantaria leve. Vou pegar isso aqui. Eu queria ganhar mais bronze. Como é que eu faço? É aqui embaixo. Vou ter que dar uma olhada nisso depois. Rapaz, vou ficar deficiente em bronze nessa porra aqui. Pra cá. O melhor upgrade que dá pra fazer aqui, nessa região aqui. Magnésia tá fazendo... Não, Magnésia vai fazer daqui a pouco. Aqui tá pra fazer também. Se eu acelerar o processo, hein? Menos 500. Puta merda. Eu vou ficar deficiente em bronze e eu vou ter que comprar de alguém. Ou roubar de alguém, né? Tem esse porém também. Cadê meu inimigo que era pra estar aqui nessa região aqui? Ele não tá aqui, por algum motivo. Já que ele não tá aqui, eu vou vir pra cá. Se ele não vem pra cá, eu vou até os inimigos dessa direção aqui. E vou recuperar o meu bronze daqui a alguns turnos aqui. Acho que eu consigo atacar aqui, mas ele vai receber reforço dessa região aqui. Deixa eu ver. Tá. Vamos vir pra cá. Com o Pátroclo. Vamos ficar fazendo emboscada. Eu não sei se o cara consegue matar a gente ou o quê. Vamos fazer... Profecia do Fim? Oração do Pavor. Vamos lá. Vamos prejudicar o moral do inimigo. Fracassou. Desgraçada. Eudorus. Tá fazendo o cerco aqui ainda. Olha. Já tá na metade a barrinha do cerco aqui. Eu poderia tomar aqui, mas eu vou deixar eles morrerem de fome. Mais um pouquinho. Deixa eu saquear. O saque não funciona. Olha só. Eu vou acampar aqui e manter aqui o personagem parado. Vamos mover o automedias pra cá. Vamos ver se a gente consegue destruir esses caras aqui. Caramba, nem com três exércitos. Deixa eu ver quem morre. Morre só dois lanceirinhos. Morre uns refor... Ah, tá bom. Engage o telefone. Tá bom. É uma perda aceitável pro ganho que a gente vai ter. Morre aqui, morre aqui. E morre uns merdinhos aqui. Sem problema. Beleza. Recuperamos a cidade aqui. Por algum motivo... Por algum motivo... Isso foi bem melhor do que eu esperava. Eu vou mandar esse exército aqui embora, na moral. Eu não preciso mais desse cara aqui. Vou ficar só com esses dois aqui. E com esses dois aqui eu vou retomar tudo que eu perdi. De um jeito ou de outro a gente vai acabar com esses malucos aqui. Não dá mais pra deixar... Deixar esses caras aqui atacando a gente. Ali Karnassus, essa região. Vamos vir pra cá. Venena. Fracassei. Mano, esse cara é um imbecil, esse maluco. Todos os meus agentes espiões são horríveis. Nenhum deles é talentoso. Nenhum deles tem êxito nas coisas que eles fazem. É complicado. Vamos pegar HP aqui. Cadê o nosso exército? Esse exército aqui... É o que tá sem Aquiles, né? É o que tá sem o Aquiles. Eu não sei se eu deveria tomar essa cidade com... Vou tomar a cidade sem o Aquiles. Vamos lá. Acaba com todo mundo. Eu acho que eu vou ficar aqui até o Aquiles voltar. Eu não vou invadir, não. Sair adentrando o território troiano assim, não. Só vou consertar isso aqui. Só o resto eu vou deixar quebrado. A gente vai recuperar o bronze já, já. Ah, vazaram daqui. Nossos inimigos vazaram daqui, dessa cidade aqui. Caralho, mano. Que merda. Os caras estavam enchendo o nosso saco. Esse aqui tá se recuperando. Aquiles vai voltar no próximo turno junto com ele. Nossos aliados se moveram contra os caras aqui, né? Salamina se moveu contra o nosso inimigo aqui. Tomara que eles consigam tomar até... Eu quero que Salamina cresça. Eles tão bem pequenininhos aqui. Eles nunca crescem na história, né? Quando a gente vai jogando com eles, a gente vai vendo que... Eles nunca crescem. Quer dizer... Quando a gente vai jogando com eles na campanha, né? Na história, os caras sempre ficam ali parados. Fazer um prédio aqui de recrutamento. Não ficou faltando mais nada. Acho que acabou até o dinheirinho. Bom, como é que vai ser isso aqui, hein? Eu tenho 600 e vou ficar com menos 400. Talvez eu deva tentar bronze mais uma vez. Quem precisa de comida? Deixa eu ver. Acordo rápido. Não agressão. Paz com Lícia. Dá pra fazer paz com eles, mas eu vou acabar com eles. Não vou deixar vivo, não. Tão muito... Tão muito abusadinho. Não vai ficar vivo, não. É aliado dos Ardânios. Não vai ficar vivo, não. Sem essa, maluco. Quem eu posso fazer acordo aqui? Tem uns que tem muito... Aqui, curetes. Os curetes são... Os curetes parecem que são um pessoal que sempre tá aberto pra fazer acordo, né? 300 e... 300 tá bom. Vamos lá. Ouro por bronze. Beleza. Tamo com bastante bronze aqui. Caramba, maluco. Construção disponível na Ática? Acho que... Vou deixar do jeito que tá, mano. Talvez eu construa um negócio de recrutamento aqui. Pronto. Pra não ficar sem recrutar unidade. Vai lá. Um prédiozinho. Vamos passar. A emboscada funcionou. Se fudeu, maluco. Matei todo mundo. Mais um ataque? Derrota corajosa? Eu deveria lutar isso aqui. O Heitor não tá com eles. Eu deveria lutar essa batalha. E mostrar pra eles que... Eles são muito abusadinhos. Vamos lá. Vamos salvar aqui e vamos acabar com eles. Simbora. Vamos lá. Vou ficar segurando esses caras aqui. Eu não vou sair daqui. Vamos fazer isso. Eu vou prender geral aqui. Hold Position. Não é pra ninguém correr atrás de ninguém. Vambora. Vou lutar contra eles aqui. Nessa colina aqui. Eu e o Cabo da Ciolo. A luta do monte. Vamos lá. Vamos avançar. Vamos ver se eles vão vir pra cima. Aqui tem lama. Eles deveriam vir pra cima da gente. Pra... Cair na nossa emboscada na lama, né? Ah, que filho da puta, mano. Vai ficar parado. Eu não acredito nisso, velho. Opa, tá vindo. Tá vindo. Mas tá vindo pra onde? Será que eles estão dando a volta aqui? Tão vindo pro meio do mato. Ah, não. Tão vindo pra cima. Não, não tão vindo pra cima. Esse jogo é troll, cara. Que jogo troll, galera? Que jogo troll, caralho? Vamos ficar aqui. Como é que pode o jogo ser tão troll? Eu acho que aqui tem como lutar. Vamos ver. Vamos posicionar todo mundo aqui no meio. Cara, que ódio que tá me dando isso aqui, velho. É sério que esses caras não vão lutar com a gente. Vai ficar tudo assim. Vamos vir pra cá. Eu não vou ficar inventando de ficar tacando lança no flanco de ninguém, não. Eu vou vir pra cá. Eu vou fazer um exército ultra defensivo aqui. Pode vir pra cima, cuzão. Pera, esses caras já tão atirando, velho. Caramba, esses caras já tão... Ah, é o general. O general inimigo. Eu acho que dá pra matar o general inimigo, mano. Dá pra mirar no general e... Desmirilhar ele de lança quando ele chegar perto. Vamos tentar. Vamos tentar. Ih, não vai morrer, não. Dá pra mirar, mas ele não vai morrer, não, general. Vem pra cá. Vou atacar aqui. Faz aqui a defesa. Acho que eu vou atirar aqui, maluco. Esses lanças pesadas de choque aqui pra acabar com esses malucos. Vamos lá. Charge aqui. Esses aqui tão morrendo. Aqui tá morrendo tudo. Boa, tá dando certo aqui, maluco. Tá dando tudo certo aqui a esmirilhada que a gente tá dando nos caras. Charge aqui. A lama não afeta a unidade leve, né? Beleza, esse general fugiu. Eu vou matar esse general aqui. Não vou deixar... Não vou deixar fazer nada comigo, não. Matei o general inimigo. Atira nesses malucos aqui. E aí, caralho. O general dos caras chegou aqui. Esmirilhou a gente. Aí é foda, mano. Por que que você não atacou, cara? O maluco parou de andar. Por que que o cara não atacou aqui? Por que que você não ataca, velho? O cara parou de andar. Desligou, galera. A IA do personagem desligou. Desligou a IA do personagem. Aconteceu aquilo que eu falo há milhares de episódios. Do nada, a IA do cara desliga. Olha isso aqui. O cara tá parado aqui. Ele não anda. Ele entrou dentro de uma árvore. Cara, que ódio, velho. Na moral. Isso me deixa com o ódio mortal desse jogo, na moral. Eu não sou o tipo de gente que tem ódio dos jogos. Mas puta que pariu, velho. Eu vou sair daqui. Eu vou direto atacar a escola. Só de raiva, mano. Beleza. Eu vou ter que lutar direitinho aqui. Senão eu vou me fuder. Vamos acabar com esses caras aqui do charge. Charge lateral acaba com eles. Continua atirando aqui. O cara tá agarrado. O cara tá agarrado, velho. Eu perdi meu general, porque ele simplesmente resolveu agarrar. Ele resolveu que ele vai agarrar aqui e ficou agarrado. Ele não tá lutando. Bugou. Simplesmente bugou. Vamos ver se a gente ganha com o general bugado, mano. Se a gente ganhar com o general bugado, isso só mostra o quão pica nós somos, galera. Nosso general recuou, mano. Ele tava bugado e recuou. Vai entender como é que esse jogo funciona, né? O jogo funciona de misteriosos jeitos. Estamos ganhando ainda, não sei como. Esse jogo... Esse jogo tira a minha sanidade. A cada minuto que eu passo aqui, é menos uma... É menos uma fortuna que eu faria. Vamos ver se eu consigo matar o general. Ah lá, voltou a andar. Ganhamos. Maluco, que loucura, cara. Vamos acabar com a lama prejudicou eles mais do que a nós, né? Mesmo a gente tendo praticamente sido humilhado nesse... Nesse combate aqui pelo bug... O bug que prendeu meu general na... Na árvore, né? Vamos ver o sangue! Boa! Matamos, cara! Ok! Eu vou me curar. Quase que eu reiniciei a luta, hein? Ah, entraram em guerra contra nós também. Troia... Beleza, todo mundo agora tá em guerra com a gente. Aquiles conseguiu vencer a luta. Saiu vitorioso. Seguinte, peraí. Cara, tá todo mundo em guerra com a gente agora. Todo mundo mais ou menos, né? Salamina. Pelo amor de Deus, cara! Toma cidade aqui, cara! Os caras não querem tomar a cidade, velho! O que tá acontecendo com os homens desse mundo, velho? Eu vou vir pra cá. Vou fazer um cerco aqui. E depois eu vou atacar com o exército do pátroculo. Vamos ver o que vai rolar. Ah, não precisa do pátroculo aqui, não. Mas vamos lá. Se o pátroculo vier aqui, não morre ninguém. Eu acho. Se ele vier aqui, não morre ninguém. Vamos lá. Não morre ninguém. Ótimo. Incontestável! Toma, filha da puta! Beleza. Escraviza geral. Acabamos com esses caras, mano. Já era. Ahn... Pátroculo, tu deveria voltar, né? Sendo muito sincero. O inimigo pode descer e vir por aqui, né? Ele já tá até vindo. Com esse exército merda, mas tá vindo. Pegar o talento aqui. Hold nothing back. Movimento de campanha pra exército se deslocar por terra ou por mar? Por mar é melhor, porque tá tudo tão longe, né? Beleza. Acabou aqui, é meu. Agora eu vou retomar tudo que esse puto tirou de mim. Eu só não vou unificar a província porque não vai dar agora, né? Não destruir o outro vizinho ali também. Acabava com todo mundo nessa merda. Vou poupar. Beleza. É meu. Acabei aqui. Não vou construir nada. Não merece. Vamos vir pra cá. Vamos prejudicar a moral dos caras do exército inimigo aqui. Esse cara vai tomar essa região aqui, não vai? Ou ele não chega? Ele só chega se ele correr, né? Se ele fizer o dash, né? Ah, cacete. Acho que eu vou vir pra cá direto. Aqui é território inimigo? É território desses merdas aqui. Eu queria ser amigo deles. Eu não queria ficar puto com eles ali. Acesso a tropas. Curetes. Não consigo. Eles estão amigos de Esparta, mas eu não consigo passar por aqui no território deles. Acho que eu vou só defender isso aqui, mano. Vamos vir pra cá. Vamos só defender essa região aqui. Fazer uma fortaleza melhor aqui. Ficar safe aqui. Depois a gente vê isso. Depois a gente ataca. Depois a gente vê o que faz aqui. Talvez uns lanceirinhos aqui. Dois lanceirinhos. Aqui em cima já tem o que é necessário já. Não, eu vou perder. Se eu recrutar a unidade que custa bronze, eu vou me ferrar. Deixa eu ver aqui se o Aquiles vai ter que duelar com mais alguém. Duelou. Puta merda. O Aquiles vai ter que sair de novo. Cusão. Vai lá, Aquiles. O Aquiles vai ter que duelar de novo, velho. O desafiante ficou puto. E não aceitou o convite do Aquiles de bom grado, não. Aqui vão ter dois exércitos pra eu enfrentar. O Paris é forte. Talvez eu não deva tentar lutar com Paris fora do assentamento. Se eu for lutar com Paris, acho que é uma boa ideia eu ficar na minha. Esse cara tá indo atacar o que aqui, mano? Esse cara tá indo atacar aqui. Ataca aqui, doido. Os aliados são bem ignorantes, né? Eles fazem só merda. Tem um exército inimigo pequeno aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer paz com alguém pra não ficar tretando a vida inteira aqui. Lícia. Acho que eu posso fazer paz com a Lícia. Eu não preciso descer pra cá, pra essa região. Eu definitivamente não preciso. Eu avisei que eles iam apanhar, né? Que o Sarpedão ia tomar uma surra. Aí ele ia aceitar paz, né? Vamos lá. Pronto, me dá bronze e ouro aí, cuzão. Beleza. Conseguimos paz com esses merdas aqui. Eu acho que eles não vão quebrar essa paz tão cedo. Por favor, né? Eu acho que eles não vão quebrar tão cedo essa paz aqui. Já pode mandar embora metade das unidades desse exército aqui. Já vou mandar embora todo mundo aqui. Vaza todo mundo. Talvez eu mande todo o exército embora. Tchau. Beleza. Talvez eu mande o cara embora também. Tchau. Puta que pariu. Mouse bugado. Aí, vai embora. GG, acabou, mano. Diminui o grau administrativo aqui. Não precisa de muito exército, não. Aqui eu vou ter que ficar safe aqui. Ou fazer uma emboscada no Paris, né? Vamos fazer uma emboscada aqui. Emboscada aqui no meio do mato. 70% de chance. Veio aqui e morreu, amigo. Vem por sua própria conta e risco aqui, cuzão. Macarrão, vamos lá. Posso continuar sabotando os caras ou posso vir pra cá com o meu agente? Vamos vir pra cá. As amazonas até agora não deram problema, né? Já, já elas vão dar problema pra gente. Eu tô sentindo. Estrutura danificada. Não vou consertar. Construção disponível. Deixa eu ver. Nível 2 de espada. Fiz. Talvez não fosse melhor fazer isso aqui. Vamos esperar. Esse aqui é melhor. Madeira e comida apenas. Essa província tá safe, hein? Quando eu for atacar os tráceos e destruir esses caras aqui. Eu vou poder me defender fácil aqui com o exército, mais ou menos. Mas até lá, juntaremos dinheiro pra reclutos. Permutas respiradas com argos é dinheiro por madeira? Acho que não, né? A argos tá meio prejudicada das pernas. Vamos buscar um acordo aqui. Porra, eles querem comida? Não. Não vou te dar comida, não. Não vou te dar nada, não, maluco. Na real, peraí. 600 de madeira. Deixa eu ver. 500 por... Permuta única? Eu não vou fazer nada, não. Não vou fazer nada com vocês, não. Não vale a pena. Deixa eu ver se tem mais alguma permuta aqui. Não, não tem mais nada, não. Particlides o pod nível. Eu posso adicionar aqui pra você, meu bom. Ele o pod nível duas vezes, cara, velho. Dano perfurante, dano de projéteis. Moral pra todas as unidades. Violador. É um violador, ele, ó. Seguidor de Artemis. Cara, é isso. A gente tá conseguindo aos poucos aqui. Poseidon, mais tesouro, mais comida pra região litorânea. É bom, mas não é o que eu quero. Hefesto vai me dar mais... Produção, né? É um dos perks dele que é muito útil. Afrodite vai dar crescimento. Hefesto é um deus muito bom pra gente ter. Construção disponível, estrutura, herói guarnecido. Vou passar. Aqui embaixo... Aqui embaixo não tem ninguém... Atacando a gente, né? Os caras desistiram aqui embaixo. Será que eu deveria desfazer esse exército aqui? Vamos desfazer. Se precisar de novo, eu vou lá e crio mais um. Caramba, que sorte, hein? Cacete, mano. Mais guerra, galera. Vamos chamar os aliados. Ah, já era a hora. Nossos inimigos declararam guerra contra nós aqui. Cansaram de fazer paz, né? Esparta e Argos confederaram. Presta de Afrodite atendida. Meio que deu certo aqui. Emboscada frustrada? Onde? Ah, o Paris conseguiu passar. Vou acabar com ele. Não vou deixar. Já morre logo aqui. Caramba, olha esse exército, mano. Caralho! Olha o exército dele, doido. Não sei se vale a pena. Vitória acirrada? Como assim, cara? Como que isso aqui é uma vitória acirrada, doido? Vamos lutar. Vamos lá. Vim pelo canto aqui. Eu acho que esse exército dele é forte porque os caras têm armadura pesada, né? Porque se for por eficiência, mano, vai morrer tudo no caminho. Essa carruagem vai ajudar a gente a acabar com eles. Eu só não posso deixar ela presa, senão fudeu. É, eles têm bastante armadura, hein? Dardane e os jurados de elite. Cara, como que o Paris tem um exército tão forte assim, velho? E por que que eles sempre confederam com os Dardaneus? Tipo... O Paris e o irmão não são poderosos o suficiente. Os Dardaneus são sempre a facção late game do jogo. Eu sempre tenho que enfrentar os Dardaneus. Vamos lá. Vamos vir pra cá, pra trás. Não passa pela floresta, pelo amor de Deus. Eu não quero tomar a flechada do Paris, por isso que eu tô vindo por aqui. Senão ia pelo meio com a carruagem. Pra cá. Eles não vão vir pra cima não, né? Tão com medo, né? Ahn... Então funciona. Não funciona. Defensa está pronta! Não tem a pergunta. Não tem a pergunta. Não tem a pergunta. Não tem a pergunta. Vamos vir pra cá. Ahn o Paris ali, ó. Beleza, Paris. Você quer tretar? Ahn os caras fugindo, velho. Que porra é essa? Vou matar ele. Vamos focar o Paris. Puta merda, tem gente escondida aqui, né? Aí é foda, né? Por que que vocês estão correndo aqui? Oh, 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 oh. Que loucura. Um monte de gente correndo aqui, maluco. Recua, recua geral. Recua geral aqui. Não vai valer a pena essa treta aqui, não. Vamos atropelar com a carruagem aqui. Vamos atropelar esses caras aqui, que eles vão tudo morrer. Continua correndo, continua correndo, continua correndo com a carruagem. Ficou presa a carruagem, agarrou. Boa, conseguiu. Os caras estão vindo pra cima da gente, correm pra cá. Vamos atrair esses malucos pra longe. Ataca aqui. Ataca aqui. Meu amigo! Vamos vir pra cá. Pra cá. Continua recuando, continua recuando, que esses filhos da puta vão... Vão pegar a gente, se a gente não recuar. Continua recuando pra cá. Pro meio do mato, se esconde. Vamos atropelar aqui esses malucos aqui. Pegar umas kills aqui. Com a carruagem. Beleza, pegamos o kill. Continua atropelando aqui com a carruagem. Carruagem só serve pra isso. Pra cá. Eu não sei o que fazer aqui, cara. Tô meio confuso, peraí. Vamos acabar com o Paris ali. Acho que ele morre agora. Atropela todo mundo aqui. Eu só não vou pra cima do Paris, porque ele tá com aquele buff nojento ativado. E ele vai matar a gente. Vamos charjar aqui. Continua metendo tiro aqui. Eu acho que vocês morrem, né? Eu acho que esses caras aqui morrem. Não é possível. Tá morrendo, Paris. Tá morrendo. Tomou o charge fodido aqui. Morreu, boa. Não, não morreu. Ativou a porra da aristia. Gê, gê. Caramba. Deram um trabalhinho pra gente, hein? Nada que a gente não conseguisse lidar, mas deram um trabalhinho. Eu ainda não vou entender como que o jogo faz... Eu ainda não entendo como que o jogo faz esse cálculo. Do que que é mais forte do que o quê? Como que um exército desse... Mil vezes mais forte do que o exército do cara... Tá tendo problema. Tipo... Não é possível. Vamos acabar com ele aqui. Não vai morrer não, filha da puta. Aí, morreu. Não, vou perseguir você. Você não fugir, não. Pera aí. Só o general, porque o resto vai atrapalhar a perseguição aqui. Aí, tá morrendo. Eu vou conseguir. Morreu. Ah, nojento. Rapaz, vou pegar bronze pra mim. Beleza. Conseguimos. Ele não sumiu. Ficou com um exército fraco aqui. A gente sobe aqui de volta. A gente descansa aqui. O Aquiles volta no próximo turno. Acredito eu. Meu replenish tá baixo. Por quê? Eu tô recuperando pouca vida com o meu personagem. Por que será? Ó, o cara que declarou guerra contra mim tá aqui. Vamos tomar essa região aqui logo. Acabar com esse feedputs aqui. Aniquilar aqui. O bronze é meu. O bronze é meu. Levanta a cabeça. Toma. You stole my bronze, motherfucker. Pronto. Agora não tem mais problema gerando bronze aqui. Faz um porto aqui. O porto de Santos. A minha influência tá baixa na região, né? Estranho. Vamos lá. Próximo turno eu vou tomar... Flegra. E vou mandar o meu caro Pátrocos pra cá. Não, peraí, Pátrocos. Tinha que vir pra cá, né? O cara tava vindo pra cá. Agora que eu não tô... Tô pensando aqui. Vamos lá. Vamos mandar essa mulher aqui pra afetar o maluco mentalmente ali. Dá aquela oração do pavor, né? Aquela oração metodista. Aê, pronto. Afetamos a moral do cara. Agora você é metodista, amigo. Você acredita em tudo que não presta. Vamos lá. Pronto. Essa mulher agora ajudou a gente pra caramba. Vem direto pra cá. Eu acho que agora é uma boa hora pra dar upgrade nas coisas e rezar pra não dar merda, né? O que que tá faltando aqui? Comida. Caguei. Quanto tempo o Aquiles vai levar? Um turno. Eu não quero nem ficar perdendo o Aquiles toda hora, mano. Toda hora o Aquiles vai dar... Vai dar piti na hora de lutar com os malucos, é isso? Eu devia criar um exército novo e destruir as Amazonas. Elas tão fracas aqui. Começar a expandir. Ou criar um exército aqui. Eu vou criar um exército aqui, vamos lá. Vamos recrutar o velho que tava fraco aqui. Pronto. Se os nossos inimigos não vão nos atacar, então a gente ataca eles. Quatro aqui. Pronto. Um gigante arqueiro. Beleza. Pera aí. Dois gigantes arqueiros, que é o que a gente vai usar. E depois dois gigantes... Vou fazer um exército de gigante nessa porra aqui. Esses malucos aqui... Tá meio que deteriorando, né? Eles ficaram a favor da gente porque a gente destruiu as Amazonas ali em cima. Mas por enquanto não vai rolar, não. Eu não vou dar ground. Não tem mais o que fazer. Vamos só dar upgrade em algumas coisas e esperar, mano. Acho que eu posso consertar isso aqui sem problema. Vamos lá. Pronto. Conserto o que tá quebrado. Dá pra construir algo aqui, mas eu não sei se vale a pena. Vamos fazer um negócio de recrutamento aqui. Rapaz, acampamento de mermidões é uma coisa cara de fazer, mano. Pra eu ter as unidades que o Aquiles recruta em missões, eu vou ter que construir coisa cara. Coisa tipo ultra cara. Vamos passar. Olha isso, filha da puta. O Enéas é muito desgraçado, cara. Ele vai tomar essa região. Não tem nem como evitar. Ele mudou o general. Era um cara, virou o Enéas agora. Desgraçado. Ah, mais guerra. Tá bom, amigo. Eu aceito. Ah, finalmente. Finalmente esses caras declararam guerra contra nós. Que noços. Ok, eu aceito. Vou explodir vocês. Puta merda, velho. Tá todo mundo declarando guerra contra mim agora? Porra, os caras eram tudo aliados de... Ah, cacete. Beleza. Cara, que merda. Aqui eles obtêm vitória. Apesar dos ardins e perfil... Combate sem honra. Nossa, o inimigo não teve honra no combate. Aquiles de prontidão pro serviço. É o seguinte, mano. O Aquiles tá de prontidão. Eu sei. Maravilha. Mas olha essa merda aqui. Se a gente não se defender aqui, fodeu. O Aquiles poderia defender esse lugar sozinho. Mas eu não vou recrutar ele, não. Recrutar esse cara aqui. Maluco. Escudo de Atena. Buff de defesa aí. Complication, hein. Complication. Vou começar a ter que dar upgrade nas cidades aqui. Pra não perder elas. Acho que eu vou já recrutar dois... Putz, olha o meu bronze, cara. Caralho. Vou ter que... Vou ter que conseguir bronze aqui. Vou ter que destruir esse inimigo aqui. O Enéas aqui. Eu não sei se eu consigo quebrar. Talvez eu não consiga. Vamos ver. É o meu exército não tá se recuperando, cara. Não tá enchendo vida. Puta merda. Eu não vou nem lutar. Tchau. Se não acabar com o Enéas, ele acaba com a gente, mano. Cacete. O exército não encheu vida, não. Ganhei o arco do maluco. Se eu... Colonizar aqui. Acho que não é uma boa colonizar esse lugar aqui todo fudido, não. Vamos vir pra cá. Ficar parado de paradinho aqui. Eu acho que um exército veio bem pra cá. Talvez eles estejam vindo nessa direção aqui. Os caras vão me sabotar, mano. Caralho. Eu tenho que fazer paz com alguém, galera. Se a gente não fizer paz, fodeu. Ah, esses arretardados aqui, ó. Por que que eles estão em guerra com a gente? Não faz sentido eles estarem em guerra com a gente. Eu nem queria estar em guerra com esse maluco. Vamos lá, paz. Não tô nem... Isso vai diminuir minha avaliação ali. Eu não me preocupo com essas coisas. Na altura do campeonato que a gente já tá porradaria. Lombrando pra tudo quanto é lado. Eu não posso ficar me preocupando. Com... Com avaliação positiva ou negativa, não. Senão eu vou me fuder. Blá, blá, blá. Será que eu consigo atacar essa cidade aqui? Nossa, vai levar... Vai levar, tipo... Muito turno. Deixa eu virar pra cá. Vai levar mais tempo ainda. Ah, aqui leva menos tempo. Leva o mesmo tanto de tempo, só que por aqui... Eu não preciso fazer um... Fazer um caminho todo torto, não, pra chegar. Caralho. Vamos lá. Vou ter que mover esse exército aqui pra cá, pra baixo. Sem condições de ficar aqui em cima defendendo o vento. Se esses caras atacarem aqui, eu não tenho o que fazer. É, tipo... Tá bom. Eu aceito. Vamos lá. Vamos descer. Eu não queria estar em guerra com esses malucos aqui, não, velho. Olha essa merda. Por quê? Tipo, por que que tu me atacou, cara? Qual que é a vantagem... Que tu ganha me atacando? Vamos dar upgrade aqui. Eles têm sem vestida. Vamos duelar mais uma vez com o Achilles? Aê, pronto. Ah, mano. O rival de Achilles tem um ataque de raiva. Esse cara é um babaca. Tá bom. O Achilles vai lá travar o duelo mais um turno. Eu fiquei três turnos sem o Achilles, galera. Olha essa merda. Eu tô tipo, três turnos sem o maior herói do jogo. Ah, meu Deus do céu. Vamos tomar essa região aqui. Com a ajuda dos nossos aliados. Não, não dá pra tomar a região. O jogo é muito ruim. O jogo é troll demais. Ele não deixa. Olha só. O jogo não deixa, cara. O jogo não me deixa tomar a província, cara. Merda. Tebas. Tem soldado defen... Nossa, Tebas é muito poderosa. Tebas não tem... Não tem condições de tomar Tebas sem... Sem uma briga. Eu vou vir pra cá. E eu vou ficar esperando aqui. Não dá pra fazer emboscada aqui, não? Droga. Vou fazer uma atitude de defesa aqui. Acampamento. Cara, o Achilles vai levar mais dois turnos pra voltar, galera. Achilles tá de férias, vai ser o nome do episódio. Puta merda, Achilles. Melhoria de povoado. Aqui em Dion... Acho que aqui em cima é melhor. Porque a gente vai receber ataques dessa região aqui. Eu ainda queria fazer paz, né? Dionisia de... Eu vou ter que acabar com esses malucos. Vou ter que acabar com esses filha da puta. Não vai dar só pra fazer paz, tá ligado? E meus aliados? Como é que estão? Pilos? Acaba com esses malucos aqui, mano. De quinossos. Esparta... Acho que o certo deveria ser Esparta me ajudar aqui, né? Com os exércitos inimigos e tudo. Destruir os exércitos de Knossos aqui. Vai ser isso. Ou é isso, ou eu vou ser esmagado pelos meus inimigos em todos os lados possíveis, né? Aqui eu não vou dar upgrade nada. Vou ficar tranquilo aqui. Mas que merda, hein? Vamos só passar o turno e rezar pra não... E rezar pra não tomar no rabo. Olha só! Fomos atacados, mas tem uma guarnição que vai ajudar aqui. Vitória incontestável. Eu não vou lutar isso aqui não, tá? Slinger, slinger, slinger. Eu não vou lutar isso aqui não. Vou lutar essa merda não. Não vou ficar enfrentando fundeiro não. Sai fora, velho. Um monte de fundeiro enchendo a porra do saco. Eu deveria recuar dessa batalha, né? Eu vou perder muita gente aqui. Tchau. Puta merda! Mais guerra, cara? Como que um cara que é amigo das mesmas facções que eu declara guerra contra mim, velho? Permitir comércio. Blá, blá, blá. Monopolizar. Olha. Permite comércio, vai. O Aquiles ficou puto, mano. Eu vou deixar o Aquiles ficar puto. Pelo inimigo desrespeitar ele. Bom. Não tem mais oponente aqui. Ué, não tem? Ah, tem mais um que tá faltando, mano. O Aquiles não voltou ainda, não. Vamos meter um cerco aqui. Mete um cercão. Puta que me pariu. Você tá de sacanagem. Esse cara não vai sair nunca daqui, né? Ele vai, tipo, ficar aqui eternamente escondido, né? Eu acho que vai ser isso, né? Ele vai ficar pra sempre aqui nessa... Nessa cidade aqui. Nunca vai sair. A gente nunca vai conseguir matar o cara. Eu poderia unificar essa província aqui com o Pátrico. Deixar isso aqui pra cá, mas aí eu vou ser atacado, né? Meu amigo. Que desespero isso aqui. Não sei como a gente tá vivo até agora. Eu devia passar pra ofensiva aqui em cima. Vamos lá. É o que eu vou fazer, mano. Com esse exército pequenininho aqui. Passar pra ofensiva. Deixa eu ver se tem algum inimigo aqui. Tem ninguém aqui, aparentemente. Vamos subir. Antes que os macedônicos cresçam demais em cima da gente. Olha aqui. Olha aqui. Sabota a oração do pavor. Cara. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui no mar tá indo lá pra baixo. Pra gente acabar com esses malucos aqui. Eles vão ter que voltar. Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte. Eles vão voltar aqui. Eles não vão aguentar. Eles não vão aguentar ter que lutar com a gente. E vão acabar voltando. Ó, ó, ó. Eles vão acabar... No próximo turno eles vão meio que voltar aqui. E não vão aguentar lutar com a gente. Dá upgrade aqui em Kels. Dá upgrade aqui. Pronto. Agora eu tenho uma guarnição. Esse cara tá fudido. Se ele me atacar aqui com essa guarnição aqui, ele vai morrer. Eu acho. Aqui eu vou perder. Não adianta. Essa cidade aqui. Já era. Essa cidade aqui vai ser dos caras. Não tem o que fazer. Esparta deveria ter soldados aqui pra defender, né? Mas os caras, eles... Eles insistem em serem inúteis. Tomamos aqui a... Acho que o certo é atacar esse maluco aqui, né? Vamos vir aqui pro mato. Deixar esses caras fazendo emboscada aqui. Os gigantes e os... E a infantaria. Maluco! 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 Ah! Tá muito ruim isso aqui! Cadê meu exército? Vamos atacar esse cara aqui. Será que todo mundo ajuda a gente se a gente atacar aqui? Não, ninguém ajuda. Porra, ninguém ajuda, cara. Eu tô aqui sozinho, tipo... E aí? Olha isso, cara. Ninguém ajuda. Isso é muito estranho, cara. Deveria ter gente aqui ajudando aqui no ataque. O Aquiles não vai voltar tão cedo. Bom, galera. Eu vou encerrar esse turno... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Dá pra fazer pouquíssimas coisas aqui que possam fazer com que a gente sobreviva mais tempo sem treta. O resto vai ser tudo porradaria mesmo. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Total War Troy. Nesse episódio aqui, o Aquiles ficou de férias, né? Não deu pra gente jogar com o Aquiles direito. Mas a gente vai ganhar no próximo turno. Vai acabar com esses malucos aqui, beleza? Fui!